Música Olá meus amigos do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Nubismática E no vídeo de hoje vamos conversar sobre uma peça bem específica, beleza? Eu estava aqui reorganizando a minha coleção, mexendo aqui nas coisas Que quem coleciona sabe muito bem o que é isso E eu me deparei com essa moeda que faz um bom tempo que a gente não comenta sobre ela E ela é uma pecinha bem difícil de ser encontrada Que é a moedinha de 25 centavos que nós apelidamos aqui no canal de Slendman Fazendo alusão aí a um personagem mitológico que não tem face, tá certo? Essa moeda nada mais é do que uma moeda com cunho quebrado específico, né? Centralizado ali em uma região específica da moeda do ano de 2008 Vale a pena ressaltar que esse defeito só aparece exatamente desse mesmo jeito no ano de 2008, tá? Nós encontramos outras pecinhas, na verdade nós não encontramos não Eu já cheguei a ver essa moeda com outras pessoas E ela é exatamente como essa no ano de 2008, tá? Mas vamos lá, vamos entender primeiro a questão do cunho quebrado Então cunho quebrado é nada mais e nada menos quando o carimbo, chamado cunho, né? Que vai carimbar o disco, que vai cunhar a moeda Ele quebra e aí parte do disco fica sem a cunhagem Fica sem o cunho, né? Deixando essa parte lisa aqui do disco Que é exatamente a localidade do cunho quebrado Então essas pecinhas são bem valiosas, né? A de 50 centavos ali que eu acabei de mostrar Gira em torno de 40 a 50 reais Essa de 10 centavos aqui de 20 a 30 reais tranquilamente E essa outra pecinha de 5 centavos é mais baratinha Porque o cunho quebrado é menor, evidentemente, né? Então essa daqui tá entre 10 a 20 reais 10, 15 reais, certo? Quanto maior o cunho quebrado Mais valiosa a peça vai ser, tá? Só que existe um tipo de cunho quebrado Que ele é diferenciado Porque ele é localizado, ele é específico Em uma determinada região, né? Como por exemplo a Slendman E isso faz com que a moeda seja mais valiosa Por quê? Porque é uma característica peculiar, genuína, específica E mais difícil de ser encontrada Quanto mais difícil uma peça é de ser encontrada Mais valiosa ela se torna É a mesma coisa que acontece com as moedinhas de O entupido Nas moedinhas de 2005, 2008 E eu também já vi em 2007, tá? Que é a moedinha de 10 centavos Que tem um cunho quebrado especificamente na letra O E a gente chama essa pecinha justamente de O entupido Veja só, é um cunho quebrado pequeno É verdade, só que ele é específico Ele traz um efeito visual específico na moeda Do O entupido Então, essa moedinha, por exemplo, com um cunho quebrado bem pequeno Mas localizado especificamente na letra O As pessoas comercializam ela de 30 a 35 reais 40 reais, né? Se for uma moeda soberba e assim por diante, né? Vale a pena ressaltar que o estado de conservação Também vai influenciar muito no valor das peças E isso realmente é inevitável que isso aconteça, tá? Então, uma pecinha como essa Que tem um cunho quebrado grande, né? É toda a face de Deodoro E é um cunho quebrado específico É localizado especificamente na face de Deodoro Então, essa pecinha é muito difícil de ser encontrada Basta você procurar entre os seus amigos, colecionadores E até entre os vendedores que você conhece Perguntando quem é que tem essa peça pra vender Ou tem essa peça na coleção, certo? É uma peça difícil de ser encontrada, né? E basta também, vale a pena perguntar quem é que já viu essa peça pessoalmente, tá bom? Então, fazendo essas três sondagens, né? Quem tem pra vender, quem tem na coleção e quem já viu A gente percebe que é uma peça difícil de ser encontrada, beleza? Então, vale a pena ficar atento aí no garimpo em relação a essas pecinhas e aos seus valores Me fala se você já viu essas peças Se você tem, se você tem Como é que você conseguiu? Você comprou? Você garimpou? Por quanto você comprou? Se você encontrou no garimpo, né? De onde é que você mora? Pra gente ter uma noção de onde é mais difícil de encontrar De onde é mais fácil Deixa no comentário a tua opinião e a tua experiência Afim de que possamos construir um conhecimento cada vez mais amplo, beleza? E se você gostou do nosso vídeo Deixa aquele like pra ajudar o nosso trabalho Valeu! E eu te espero no próximo vídeo Tchau, tchau!